O que é o Futebol Futebol Futebol? O que é o Futebol Futebol? O que é o Futebol Futebol? Não é o que é. Quem está nestas competições tem que se sujeitar a este grau de exigência grande e, portanto, não nos podemos lamentar. É evidente que gostaríamos que fosse outro opositor, mas é o que é. Nós vamos preparar os três jogos de forma a um passar a eliminatória e a outro fazer um grande resultado que é vencer em tuba. Portanto, é o que é. E quem quer estar nestas... Como nós queremos andar, e que o Olimpíacos deve andar, porque a Grécia precisa muito como equipe como Olimpíacos, que continuam a dar pontos na Europa. É ok. Nós estamos muito felizes, muito orgulhosos de sermos a equipe que vai alimentando a Grécia em termos de pontos. O que é? Olimpíacos deve estar em torno a equipe que está em torno a equipe que está em torno a equipe que está em torno a equipe. É evidentemente que tivemos uma primeira parte, nomeadamente grande nível, aos 70 minutos. Agora nós queremos estar em torno a equipe com pontos efetivos, com resultados mais positivos do que a própria meta-dói. e temos um pouco outro resultado. Olimpíacos deve estar em torno a equipe que está em torno a equipe que está em torno a equipe que está em torno a equipe e a equipe que está em torno a equipe. A CIDADE NO BRASIL